Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Querida-nos. Passei ao seu destino. O Taxicabra vai fazer seu trabalho. Ah, obrigada por ter por suíde. Eu sou שלי. Passei! Então, meu amigo, onde é esse destino disse poderoso voo? Dizem que iria essa mochina só com o passeio. Ah, foi um trabalhador. Obrigado por escolher El Taxi Cabra. Espero que seu flight tenha sido both divertido e divertido. Destrução final! Super El Taxi Cabra é de seu serviço! Onde você vai? Lágrimas! Obrigado. Eu não posso esperar para ir para dormir. Adios, meu... Tchau, meu amigo. Onde estamos voando agora? Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Devemos ter os meus tidos feitos. Eu vou desaparecer para as clouds. Devemos desaparecer as they slumber. Outro trabalho bem feito por... Super El Taxi Cabra! Wow, ele é bom para os seus fans. Tchau. Não é todo dia que você vai ter um taxi de Mexico's leading telenovela star. Falando do que... Ele vai escolher um novo flicker na TV. Guerra e pasão. Entenda de comestíveis. Vamos ver. E aí, veja... E aí, olha... E aí, olha... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Once you see the cave, you know victory belongs to El Chu I wonder if any of my fans are on that train This train has heart, but nothing can defeat a plane powered by passion I could throw you off course with sheer charisma It was a good race, my friend But you never stood a chance against the speed and agility of El Chupacabra Also, you are a king And one more Kyiv Presti and Legendas Pedro Negri This has brought on as ilustrarian, the perspective of El Chupacabra A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No, this one starts out with El Chu helping a carrier that's surrounded by mines and out of fuel Fear not, dear carrier in distress. Capitan El Chupac-1 is on his way for a full throttle rescue This is clearly the work of the bad guy villains. Well, they will not get away with it, for I, as the good guy hero, shall get my trusty Magneto Gargantuan I have you now Prepare to witness, as I, Capitan El Chupac-1, will deliver your fuel units I must be careful when bringing the fuel. There are nasty no-good air mines out here One more aboard the Chupac-1 Express Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ha 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 The ceremonial cannon! Ha ha! The tables have turned. Once again, the wind is pushing me towards victory! Agora eu estou louco e louco! Little mines! You are mine! I must be very careful when triggering the pins on the giant mines. Attacking a giant landmine is like bowling. You must first select your gunner. Then aim at the right pin. Touchdown! Perhaps I should try this bowling sport before making something difficult. Ha ha! Si! Yes! Excelente! My shame! Yes! Ha ha! Si! Now, all I must do is... Land! ... 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 Se, se! I have arrived safely! Everyone may rejoice! Now that was a good movie. Really? I didn't buy the volcano's motivation.